Olá, eu estou aqui com o meu colega Pedro Padilha, que é gestor aqui da Genial, e ele vai trazer uma notícia ótima para os indecisos, melhor ainda para os indecisos que querem investir nos melhores fundos do mercado e têm pouco dinheiro. É isso, né, Pedro? Exatamente, Denise. Olha, o Pedro vai explicar para a gente o que é um FOF. O que é um FOF? Bom, Denise, explicando rapidamente o que é um FOF, é um fundo que investe em outros fundos, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que ao invés da gente comprar diretamente ativos no mercado, a gente comprar bolsa, comprar ativos de renda fixa, derivativos, nós selecionamos gestores que fazem isso para a gente. Então, o objetivo do nosso fundo, do Performance Genial, o que nós fazemos é selecionar os melhores gestores do mercado, os melhores fundos do mercado, e a gente monta uma carteira diversificada para o nosso cliente, composta por esses produtos. Então, a oportunidade que tem agora, para quem está nos assistindo, é o Performance Genial. Exatamente. O Performance Genial, então, é um fundo que tem vários fundos nele. Quais são esses fundos? Qual é o diferencial desses fundos? Por que a pessoa não vai direto no fundo? Por que é melhor ir através do Performance Genial? Eu acho que tem dois pontos principais aqui. O primeiro é que a gente dá uma carteira diversificada para esse cliente, tá? Então, a gente já faz uma seleção, a gente já faz uma curadoria, a gente, de uma maneira bem ativa, tá? A gente consegue montar um portfólio diversificado, entregando um risco-retorno muito mais interessante para o nosso cliente. O outro ponto que eu acho que tem que ser considerado é o fato de que hoje a gente está numa situação em que os melhores fundos multimercados estão fechados. Então, o investidor pessoa física, diretamente, não tem acesso a alguns dos produtos que a gente investe. Então, através do Genial Performance, ele vai ter, um, uma carteira super diversificada, né? De uma maneira bem profissional. E, segundo, acesso a fundos que ele diretamente não vai ter acesso. E tem dois filtros aí, né? Porque cada um desses fundos tem um gestor, que é um especialista, que é um cara bom, é uma fera, porque senão esse fundo não estava com esse desempenho. Além de tudo, e acima deles tem você aqui. Então, para quem está nos assistindo, que não sabe, às vezes, escolher aqui um ativo, quem comprar ali, então tem várias cabeças pensando onde colocar o dinheiro, né? Exatamente. E a gente tem um processo de seleção desses gestores, assim, muito robusto. A gente tem, basicamente, são cinco passos que a gente segue, tá? No acompanhamento e processo de seleção desse, de qualquer fundo que a gente possa alocar no Genial Performance. Eu acho que o primeiro passo é uma análise quantitativa, que a gente faz muito criteriosa, tá? O que seria essa análise quantitativa? A gente analisa, obviamente, o retorno do fundo em várias janelas de performance, tá? Em várias janelas de tempo. A gente faz um acompanhamento do perfil de risco daquele fundo, tá? Volatilidade, como é que ele está performando em relação ao resto da indústria também, tá? E o segundo passo é uma análise qualitativa, que no nosso entendimento talvez seja a parte até mais importante. Para a gente fazer essa análise qualitativa, um fundo tem que ter uma performance interessante. O que quer dizer que a gente não vai gastar o nosso tempo se o fundo não performa bem em nenhuma janela de tempo? Se ele performa bem, não quer dizer que a gente vai investir nesse produto, mas quer dizer que a gente deveria gastar o nosso tempo entendendo o que está acontecendo naquela gestora. E aí, então, esse segundo passo, que é essa parte qualitativa, a gente vai até a gestora, eu e a minha equipe, a gente vai lá, entende quem são os gestores, há quanto tempo eles trabalham juntos, a experiência que eles têm. Eu acho que é muito importante para a gente ter uma equipe bem estruturada, com o processo de investimento bem desenhado, que trabalham juntos há muito tempo, para a gente é uma coisa muito importante, que é muito importante que eles se conheçam, que eles já entendam ali como é que a cabeça de cada um funciona. E uma outra coisa que a gente avalia muito é o alinhamento de interesse entre os gestores e os fundos que a gente está investindo. Quer dizer que a gente gosta e procura que o investidor, que o gestor esteja investido no mesmo fundo que ele está vendendo para a gente. Que ele tem dinheiro dele? Dinheiro dele na física, é muito importante. Como pessoa física que ele tenha dinheiro dele ali. Exatamente. Então, uma combinação dessas duas análises que eu falei, a parte quantitativa e qualitativa, seria o nosso terceiro passo, que é o quê? É o filtro de produtos que a gente considera elegíveis para participar da carteira do Genial Performance. Hoje a gente tem ao redor de 15 fundos que a gente pode investir ou está investido através do nosso fundo de fundos. E aí, com esses 15 fundos, a gente passa para o quarto passo, que seria ali a montagem da carteira. Esses 15 fundos, alguns estão fechados, outros a gente já tem investimento. Então, eles estão em diferentes estágios, em termos de alocação aqui para a nossa carteira. Mas a gente começa, então, a montar uma série de potenciais portfólios para entender qual é a melhor combinação para o nosso cliente. Então, a gente faz isso, a gente chega a simular 150, 180 diferentes portfólios modelo para justamente entender qual é o balanceamento mais interessante para o nível de risco que a gente quer entregar para o nosso investidor. Agora, Pedro, você falou que muitos desses fundos estão fechados. E tem outros que estão abertos, mas é para uma elite que tem que colocar um dinheirão para entrar. Quanto que é? Alguns fundos aí pedem quanto para poder entrar? É, tem fundo que chega a pedir um milhão de reais de investimento mínimo. A gente fez um estudo que se todos os fundos que a gente alocasse hoje na carteira do Performance Genial estivessem abertos para um cliente, pessoa física, o que de longe é a realidade, tá? Mas num cenário hipotético, ele teria que ter pelo menos 850 mil reais para conseguir montar uma combinação exatamente igual a que a gente oferece através de um mínimo de investimento de 100 reais. Então, se a pessoa for através do Performance Genial com 100, ela já consegue investir? Com 100 reais. Com 100 reais. Com 100 reais. Então, ela pode ir no nosso site, ir lá sozinha, fazer a inscrição e... Pode fazer sozinha, abrir a conta, operar diretamente no site ou então entrar em contato com qualquer um dos nossos assessores que eles estão super qualificados para explicar aí a dinâmica do produto e passar maiores detalhes. Então, resumindo, o Performance Genial reúne, é um grupo de fundos, de gestoras importantes, que dão rendimentos importantes que as pessoas normalmente não teriam acesso, que seria para uma elite e pode entrar através dele com 100 reais. Exatamente. Agora, e o rendimento, como é que está? Então, a gente, nos últimos 12 meses, a gente entregou 149% CDI, o que é equivalente a mais ou menos 11,2% nominal. Acho que um retorno bem interessante, o que foi acima do IFMM. A IFMM é o Índice de Referência de Fundos Multimercados. Então, a gente, nas últimas janelas, a gente vem performando muito bem. E é maior que um monte de investimento por aí, né? Sim, sim, sem dúvida. Maior que Selic, um monte de coisa. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o ponto importante desse produto é a questão de ser um portfólio diversificado. É muito mais conservador e menos arriscado para o investidor, quando quer fazer um investimento num produto multimercado, investir através do Performance Genial, que ele vai ter acesso a oito fundos, do que fazer uma boleta, uma alocação específica em um produto só. Então, acho que a diversificação é um diferencial muito importante do nosso produto. Obrigada, viu, Pedro? Eu que agradeço. E para você de casa, que ficou curioso, quer mais informações ou que você já quer investir, clique no link da descrição. Muito obrigada pela sua companhia e bons investimentos.